Salve, muito boa noite. Hoje foi o dia do teste do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Ele foi lá pessoalmente entregar o projeto de reforma da Previdência, que é muito maior do que o conteúdo. Por quê? Além de mudar a Previdência, isso vai sinalizar se o presidente Jair Bolsonaro tem força no Congresso Nacional e se tem disposição de controlar os gastos públicos. E há também um debate muito intenso ali sobre a formação da base do governo no Congresso Nacional. Hoje o Frente a Frente está aqui com o deputado Rodrigo Coelho. Ele é do PSB de Santa Catarina, foi vereador e é um deputado de primeiro mandato, mas com larga experiência nesse assunto que estamos falando. Ele é advogado e especialista em direito previdenciário. Deputado, a gente sabe que apesar do mérito envolver um debate já feito há muito tempo e muito levado aí na campanha eleitoral, é preciso uma base do governo para pelo menos orientar essa votação. E parece que a base do governo lá está esquisita, está brigando. Eu sei que como jornalista acompanha o dia a dia lá. Eu também estou achando um pouco, vamos dizer assim, não tão segura e coesa a base. Está muito vulnerável. Tem um centrão, vamos dizer assim, de um grande número de deputados que estão suscetíveis a irem para cá ou para lá, dependendo do assunto. Por causa desse, que é um assunto que mexe muito forte com a base e mobiliza as pessoas pela rede social. E mostrou isso na votação do decreto que trata do sigilo de alguns documentos, aumentando o rol de pessoas que poderiam dar sigilo. Eu não me lembro de um governo que tenha apanhado tanto, né? Foi 50 votos. E mostrou lá que estavam sozinhos, os partidos que estão próximos a ele, como o DEM e outros, não fizeram nenhum esforço para aprovar a matéria, muito pelo contrário, deixaram meio que eles sozinhos lá, enquanto que a oposição, em especial o PT e o PSOL, sabem fazer muito bem a oposição e provocar, inclusive. Tem experiência ali, né? Tem experiência. Não é o caso do PSL, na guerra de plenário ali, essa experiência é importante. Mas eu queria voltar aqui, porque como a gente está falando de Congresso e dessa experiência congressual, a Mara Souza, lá de Salvador, ela quer saber se a tendência é de que o texto final da reforma seja muito modificado ao longo do processo de votação. Quais os pontos tendem a ser mais polêmicos no Congresso, de acordo com a sua avaliação? Vai ser mudado, sim. Essas alterações vão ser feitas... Ou seja, isso já é ponto pacífico. Onde que vai alterar é que nós ainda não sabemos. É, onde... Eu penso que dois casos são bem, bem, assim, gritantes, que saltaram aos olhos dos deputados. Primeiro, o benefício assistencial, o LOS, que a gente falou, que só os 70 anos, né? E permitindo que, com 400 reais, a pessoa receba aos 60. Isso aí, eu acho que é algo, né? Que ninguém admite, assim, algo... É o bode na sala, né? Tira o bode, aprova o resto. É, benefício menor que um salário mínimo. Acho que esse é algo, assim, muito gritante. Até porque pode defasar, né? Virar pó. Exatamente. E a outra é a questão do rural, né? Amentar cinco anos, né? E talvez haja uma proposta de transição um pouco mais maleável. Porque começa, por exemplo, com 61 anos para o homem e 56 para a mulher. Vamos pegar um caso aqui de uma pessoa que tem uma mulher, por exemplo, 28 anos de contribuição. Faltam apenas dois para se aposentar. Mas ela tem, por exemplo, 52 anos de idade. Às vezes, ela começou a pagar com 14 anos de idade, né? Vai penalizar justo aqueles que começaram a pagar mais cedo, quanto outros começaram a pagar com 24, depois da faculdade, por exemplo. Essa pessoa, ela tem que trabalhar até 56 anos para atingir a idade. Então, ele tem que trabalhar mais dois, mais quatro anos. Mas tem o sistema de pontos ali também, né? É, que é a forma 86, 96. Então, a idade dela, com o tempo de contribuição, tem que dar 86 em 2019, 87 em 2020, até chegar em 2083 a 100 pontos. No caso do homem, é 96 até chegar em 2083 com 105 pontos. Somar a idade com o tempo de contribuição. Então, se o homem tem 60 anos de idade, 35 de contribuição, poderia se aposentar até dezembro do ano passado, que é 95 a soma. Então, é um cálculo um pouco difícil aqui, as pessoas entenderem. Por isso que é bom procurar o INSS e se informar. Mas eu penso que as duas questões principais, essa do Rural e do BPC, do LOS, são questões um pouco mais tranquilas. Essa é a idade que deveria ser uma transição um pouco mais tranquila, mais longa. Por quê? Hoje temos 13 milhões de empregados no Brasil. Muitos desses empregados têm lá a idade de 55 anos. E, às vezes, tem que falar, tem 30 anos de contribuição e não pode se aposentar. É justo que a pessoa não receba um benefício proporcional ao tempo que ela pagou do INSS? Se exige para o homem 35 anos, que se receba 30, 35 avos da média do que ele pagou. Senão, ela vai ter que recorrer a um Bolsa Família ou a um benefício assistencial. E muitos estão desempregados. Qual é a empresa que contrata hoje um cidadão com 55 anos? É muito difícil. É muito difícil. A pessoa tem que se virar de alguma forma, como autônomo. Ele não paga o INSS. Ficar doente, ela não vai poder se encostar porque perde a qualidade de desigualdade. Não, deputado, mas é muito complicado. Eu defendo que quem esteja aí próximo de se aposentar, que procure um advogado, um amigo que entenda de lei, porque existem alguns pegas e algumas situações que você pode ganhar, inclusive, na justiça. Hoje, o sistema previdenciário está fortemente judicializado. É preciso orientar as pessoas, porque muita gente não está pensando nisso agora, mas quando ele atingir uma idade, ele vai precisar de uma aposentadoria. Sim, todos precisarão. Eu não conheço uma família que não tenha alguém que pague o INSS. Todos têm alguém na família, pelo menos. E importante também, muitas vezes, o benefício do idoso, mais dois terços, as pessoas que recebem são o arrimo de família, aqueles que mantêm a casa. Inclusive, infelizmente, muitos netos usam o benefício dos avós para fazer aqueles empréstimos consignados, porque o juro é menor. Inclusive, tem uma violência contra idosos, que é a violência econômica. Exatamente. Então, muitos sofrem com relação a isso. Então, é importante a pessoa procurar se informar realmente. Não precisa ter esse corre-corre-corre, porque quem tem adquirido... E a pessoa, por exemplo, você viu o exército, tem um ano de contribuição, pode somar. Às vezes, faltou uma para se aposentar, ela pode somar. Se ela estudou como aluno aprendiz em escola técnica, também pode se aposentar, somar esse tempo. Se ela tem tempo de lavoura, ele trabalha na roça, pode somar o tempo de INSS. Se ela tem tempo insalubre, por exemplo, é muito comum as pessoas... O homem trabalhou 10 anos em uma atividade insalubre. É comum, empresa com ruído, contato com graxa, óleo. A pessoa aumenta há 4 anos, no caso do homem. Ou seja, sempre tem ali um... É preciso realmente procurar esclarecimento, né? Tem mais uma perguntinha aqui, a última, porque o nosso tempo está acabando. O senhor tem sentido algum grupo político na Câmara o desejo de chantagear o governo querendo trocar seu voto favorável à reforma da Previdência pelos tradicionais cargos públicos? Não, eu não posso fazer essa afirmação porque houve uma renovação muito grande de deputados e muitos desses novos com espírito de colaborar com o Brasil e fazer parte dessa mudança que todos esperam. Se tem algum deputado, isso não está escancarado. Não está escancarado. Que talvez haja daqui a pouco conversas, em especial para preencher o segundo, terceiro escalões nos Estados, e certamente vão ser nomeadas pessoas da base aliada. Isso, infelizmente, faz parte da nossa democracia, do nosso chamado presidencialismo de coalizão. Vocês que acompanham aqui sabem muito melhor do que é como funciona isso. Mas hoje eu não vejo que há essa moeda de troca, o que seria, inclusive, muito ruim para o Brasil, inclusive contra o que prometeu em campanha o presidente Bolsonaro e o que muitos elegeram de combate à corrupção e contra esse fisiologismo. Ou seja, é negociar no mérito e é assim que tem que ser. Acabar com esse negócio de tem que ter cargo, tem que ter verba, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para votar um assunto tão importante para o país. Que negocie o mérito, veja o que é melhor para o Brasil, como é que vai proteger os mais pobres, aqueles que mais necessitam da Previdência e, a partir daí, conversar, dialogando. A melhor coisa, o diálogo é fundamental, especialmente nesse tema. Bem, o Frente a Frente, infelizmente, fica por aqui esse assunto. A gente sabe que mexe com a vida de todo mundo, mas outras entrevistas sobre esse tema vão acontecer aqui no Frente a Frente. A gente pretende trazer o secretário de Previdência, Rogério Marinho, que infelizmente ele não pôde vir hoje, mas já o convite a ele já está feito para que ele possa vir aqui, estar conosco, esclarecer para você a proposta do governo. E nós ficamos por aqui. Deputado, eu agradeço muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar quando esse projeto estiver pegando fogo lá na Comissão de Constituição e Justiça, depois na Comissão Especial, que certamente o senhor vai estar lá participando ativamente desse tema. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço, Denise e Trindade, que nos assistem a esse horário da noite. Foi um prazer, o nome de estar aqui, com todos vocês. Um forte abraço e estou à disposição. Zé Maria, mais um Frente a Frente, com esse assunto que está aí pegando fogo, que é a Previdência Social. Está e vai dominar o Congresso Nacional nos próximos meses. Agradeço a você e aos que mandaram aqui mensagem. Obrigado. Muito boa noite. É isso, olha, a gente vai tentar repassar, inclusive, algumas perguntas aqui que não foram feitas para o deputado, para ver se ele consegue responder com a assessoria. Boa noite, muito obrigada pela sua audiência e fique agora com o Jornal da Vida. Até a próxima quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.